Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2016 aqui no canal do Velocidade Alta. E hoje a gente vai para a etapa da Áustria, o circuito do Red Bull Ring, a nona etapa do nosso campeonato mundial. É uma pista muito boa, uma pista rápida, rápida porque é curta, a volta se faz em menos de 1 minuto e 10, e é uma pista rápida com bastante reta, dá para a gente fazer uma boa corrida, um bom trabalho aqui. E lembrando que eu andei muito bem nos treinos livres, então a expectativa é alta para o treino de classificação. Vamos aguardar aí também. Existe a possibilidade de chuva também para a corrida, então vamos ficar espertos. A gente tem que arrumar um acerto maneiro aí para poder se dar bem nas duas possibilidades. Acompanhe a nossa volta de classificação aí com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M e eu volto no fim do vídeo. Valeu pessoal! Seu combustível está quase acabando. Atenção, combustível quase acabando. Você precisa de um pit stop nas próximas duas voltas. Atenção. 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 E é isso aí, pessoal. Vambora começar a narração aqui da classificação, finalzinho da classificação aqui do Dan. Ele vem passando mais rápido que o tempo do Jerson Button aqui. Estamos no Q3. O Dan vem fazendo a sua volta de classificação. Vem muito bem aí para poder brigar com o Button pela pole position. Vamos aguardar aqui. O Dan passa na última curva. Vai lá dar uma beliscada na zebra, equilibra o carro, despeja a potência e passa com 1 minuto, 8 segundos e 74 milésimos. Faz a pole position provisória. Vamos aguardar aqui o fim do treino para ver. E o Dan confirma a pole position com o Button em segundo. Fernando Alonso em terceiro, mas o Fernando Alonso tem uma punição de 5 posições aí. Ele tomou essa punição no treino livre. Então o Felipe Massa com isso sobe uma posição, vai largar em quinto. E o Alonso vai ficar um pouco mais para trás. Isso aí é muito bom para o Dan. O Dan vai largar aí com o Button, o sol ao seu lado, com as duas Mercedes logo atrás, Rosberg e Hamilton. Mr. M, qual a sua expectativa? Olha só que está chovendo, hein? Chuva forte aí na corrida da Áustria. Mr. M, suas considerações iniciais? É, a pista da Áustria é uma pista muito curta, onde o pessoal faz uma corrida com poucas variações de estratégia. E com essa chuva aí é capaz de a gente não ver nenhuma parada nos boxes, a não ser que a chuva dê uma melhorada e diminua, né? Fora isso, é uma corrida sem paradas. É isso aí, vamos embora para a corrida. Vai começar aqui, olha só, todo mundo com o pneu de chuva forte. O Dan vem aqui na primeira posição, vai começar, começa a corrida da Áustria. O Dan vem sustentando ali a primeira posição, o Button já vai ficando para trás. Olha só que o Hamilton já assume a terceira posição, deixando o Rosberg em quarto. E o Dan contorna a primeira curva aqui em primeiro, hein? O Rosberg vai e ultrapassa ali, o Hamilton assume a terceira posição, deixa o Hamilton em quarto, o Felipe Massa em quinto, hein? Boa largada do Felipe Massa, manteve sua posição. Vamos ver aqui nenhum incidente no momento, todo mundo passa tranquilo, o Dan já abre uma vantagem de um segundo para cima do Button. Isso mostra que o carro da Williams é muito bom nessas condições. O Dan vem aí sem nenhuma ameaça nesse nível. Opa, olha só que teve bandeirinha amarela ali atrás, hein? Pessoal, ali já se achou ali naquele cotovelo ali, a segunda curva. Mas é a princípio tudo tranquilo, né? O pessoal só foi ficando ali para trás ali, foi o Nasser Magnussen em palma, hein? As duas Renaults e a Sauber do Felipe Nasser ali se envolvendo nessa confusão logo no início. O Dan com isso vem passando aqui, olha só como a pista está traiçoeira, está escorregadia. O Dan tenta controlar o carro, o carro quer sair, fica tentando trazer o tempo todo. E com isso o Button já vai ficando para trás, hein? 1.8, o Dan vem construindo uma vantagem muito grande aí, é como a Telcos a gente não via, uma primeira volta com o líder tão à frente do segundo colocado, hein? Vamos ver que eles vão passar aqui para completar a primeira volta, o Dan dá uma escapadinha ali, dá uma beliscada na zebra mais forte. Mas ele equilibra o carro aqui e vem para completar a primeira volta. Lembrando que temos um total de 18 voltas aí, todo mundo está com um pneu de chuva forte, então não há obrigatoriedade de trocar de pneu, a não ser que a chuva diminua e os pilotos usem o composto intermediário ou composto seco para poder se adaptar às condições da pista. Mas não há mais a obrigatoriedade de regra de ter que trocar de pneu. Então, se a chuva não diminuir e alguém quiser ir até o final da corrida com esses pneus, pode, porque não é preso pela regra, hein? Olha só que aqui o Dan está em primeiro, Button é em segundo, Rosberg vem na terceira posição, Hamilton é quarto, Felipe Massa é o quinto com Alonso em sexto, hein? Alonso já vem ganhando algumas posições, já vem colocando pressão para cima do Felipe Massa, talvez seja difícil o Massa conseguir sustentar essa posição na frente do Alonso. Quanto mais ele puder fazer o Alonso perder, o tempo melhor. O Dan aqui deu uma escapadinha, o carro quis sair de frente, ele vem trazendo, olha só. Ele contorna aqui, consegue controlar o carro, o carro está nervoso, a condição de pista não é ideal, está muito difícil andar na pista nesse momento. O Dan vem fazendo as melhores parciais, vem para baixar mais ainda o tempo da volta. Vamos ficar de olho aqui, hein? Vamos acompanhar um pouquinho da volta do Dan, vamos acompanhar o trabalho dele aí na tocada, na chuva no circuito do Red Bull Rim. Ótimo trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida. O Dan completa aí a volta e passa, olha só ele lá fora o Dan, tem que ficar de olho aqui, olha só ele volta aqui rapidinho. Com isso a vantagem para o Bantam vai cair um pouquinho, passou em 1,07, talvez agora tenha caído aí uns 3 a 4 décimos. Você vê que o Dan fez a volta mais rápida, 1,21, 244, o pessoal ainda está com o combustível bastante carregado de combustível, então esse tempo deve abaixar mais um pouco. Parece que a condição da pista está melhorando, a chuva tem aí a perspectiva de melhorar daqui a uns 10 minutos. Vamos acompanhar aí, porque pode ser que tenha parada no box e o pessoal botar o pneu intermediário, hein? Vamos ficar de olho. O Dan vem contornando aqui a parte do meio da pista, ele já coloca aí de volta a vantagem para cima do Bantam, já está em 1,9, aquela escapadinha na primeira curva no início da volta o Dan já conseguiu se recuperar, e o engenheiro aqui da Williams já chama o Dan para o box, porque a Williams está pronta, hein? McLaren também está pronta, Mercedes pronta, parece que o pessoal vai colocar os intermediários, hein? A condição da pista realmente está bem melhor, a chuva deu uma boa diminuída, o Rosberg ali perdeu algumas posições, caiu para trás ali, o Hamilton já vem na terceira colocação, Alonso é quarto, Pérez quinto, Felipe Massa também perdeu posição, já vem em sexto, Vettel sétimo, Rosberg o oitavo, Raikkonen o nono e Verlein o décimo, hein? E o Dan vem para o box aqui, olha só que o Bantam também vem, então vamos ficar de olho aqui, Hamilton também no box, a Williams tem que trabalhar bem aí para devolver o Dan bem na corrida, ele tem uma vantagem boa de 3 segundos para cima do Bantam, vamos ficar aqui de olho, a parada tranquila aqui vem saindo, 3.2, não tão rápido assim, mas o Dan a princípio ainda era a primeira posição, hein? O Alonso com isso vai seguir, Alonso e Massa seguem, não param no box aí porque os seus companheiros estavam fazendo as paradas, então eles vão ter que dar uma volta a mais, vamos ficar de olho para ver se eles não perdem tempo e não saem prejudicados aí na estratégia, o Alonso passa, assume a primeira posição, o Dan consegue voltar imediatamente na frente do Felipe Massa, hein? Dan ainda volta em segundo com o Felipe Massa na terceira posição, vamos ficar de olho aqui na diferença aqui no primeiro setor, olha só, o Alonso tem uma vantagem de 3.4 para cima do Dan e o Dan por sua vez tem 7 décimos de vantagem para cima do Felipe Massa, hein? Vamos acompanhar aqui o desenrolar da volta no segundo setor, ver se os pneus intermediários já se mostram melhores do que os pneus de chuvas, hein? Realmente parece que o mais indicado é andar com pneu intermediário no momento, hein? A chuva diminuiu bastante, já dá para ver um traçado ali na pista, vai se formando aquele trilho e dá para ver sensivelmente que o Alonso está um pouco mais perto, hein? Vamos acompanhar aqui, o Dan vai puxar para a esquerda aqui, fazer essa curva de raio longo aqui, vai equilibrar o carro, depois tem uma chicana ali, esquerda, direita, uma sequência ali, olha só que a vantagem cai para 2.3 para cima do Alonso e o Dan coloca 2.6 de vantagem para cima do Felipe Massa, hein? Os pneus intermediários realmente já fazem a diferença, a McLaren está pronta, olha só o Alonso tomando o caminho dos botes, Felipe Massa também vai se encaminhar para o Williams, está pronta para mais uma parada, a Ferrari também está pronta, a Mercedes pronta, com isso o Dan vem para assumir de novo a primeira posição, já deixando o Alonso para trás, passa aqui na primeira posição, o Button tem tudo para assumir o segundo lugar, com o Lewis Hamilton na terceira posição, e vamos confirmar para ver se isso acontece, o Button já passa em segundo, lá vem o Lewis Hamilton rasgando a reta, olha só aqui, Alonso no box, Massa no box, Vettel no box, Hoisberg no box, e com isso o Hamilton já passa em terceiro, hein? Vamos ficar de olho porque o Dan está andando forte aqui, já passa mais baixo ali do recorde dele, vamos ver que agora ele tem tudo para fazer volta mais rápida com essa pista de melhores condições, vamos acompanhar a tua cara do Dan aí, hein? Mr. M, você acha que é possível os carros partirem para os pneus de pista seca até o fim da corrida? Lembrando que estamos na metade, exatamente na metade da corrida? Olha, é complicado, hein? É complicado porque por mais que a chuva pare, e eu acredito que isso vai acontecer até o final, a chuva deve parar até as últimas voltas, a pista vai estar molhada, então é difícil ver alguém colocando os pneus para a pista seca, a condição não deve ser a ideal e é melhor não arriscar, então é provável que a gente termine a corrida com esses pneus intermediários, que ainda é a melhor opção, hein? O Dan vem concluindo aqui, vem chegando no final, na reta dos boxes, para passar aqui, fechar a nona volta e abrir a décima, ele passa com 1.19.413, a pista melhorou bastante, a vantagem dele para cima do Button fica em 4.8, e o Button também, por sua vez, tem uma vantagem muito grande aí, de 8 segundos para cima do Lewis Hamilton, e o Hamilton vai começando a ser pressionado por Fernando Alonso, hein? O Dan vem chegando ali no final da corrida, vai abrir a última volta do Grande Prêmio da África, vem caminhando para mais uma vitória, Button em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, pressionadíssimo por Alonso, Alonso vai brigar por uma posição no pódio, e com isso o Button vai ultrapassar o Alonso na classificação, vai assumir a segunda posição, hein? Com esse segundo lugar do Button, ele já vai ultrapassar o Alonso, entra definitivamente na briga pelo título, hein? É o Dan contra as duas McLaren, hein? Vamos ver aí se acontece um repeteto do que aconteceu na temporada de 2007, com as duas McLaren brigando, e aí naquela época o azarão, que era o Kimi Raipen, acabou levantando a taça, hein? O Dan vem passando aqui na última vez aqui no cotovelo, Felipe Nasser está na frente dele aqui, talvez não dê tempo do Dan colocar uma volta para cima dele, e olha só, o Alonso ultrapassa o Lewis Hamilton, já assume a terceira posição, com isso a McLaren vem abrindo mais vantagem no Campeonato de Construtores, porque no momento o Felipe Massa é apenas o sétimo, vamos dar uma passadinha aqui na classificação antes do final, ó, Dan primeiro, Button segundo, Alonso terceiro, quarto Lewis Hamilton, quinto Vettel, sexto Rosberg, sétimo Felipe Massa, oitavo Daniel Ricciardo, nono Huckenberg e décimo Pérez, hein? Ou seja, com a vitória do Dan, o sétimo lugar do Felipe Massa, e o segundo e terceiro das duas McLarens, a McLaren vem botando mais vantagem no Campeonato de Construtores, hein? Vem ficando cada vez mais difícil a situação da Williams no Campeonato de Construtores, sino de pilotos, o Dan vem caminhando aí firme na ponta, no de construtores já não pudemos dizer isso, hein? Lá vem o Dan aqui, contornando na última curva, Felipe Massa na sua frente, aí equilibra o carro, a ponta na reta, vem para mais uma vitória, Dan Morandense, o grande prêmio da Áustria, abre mais vantagem no Campeonato e caminha firme pelo título de Fórmula 1, hein? Sensacional vitória, Mr. M! O Dan andou muito bem, fez uma corrida inteligentíssima, parou na hora certa, controlou muito bem a vantagem, e como recompensa levou a vitória para casa, hein? Fantástico esse resultado do Dan, deixando ele muito bem no Campeonato com 32 pontos de vantagem para cima do Button. Com isso, a vantagem da McLaren sobe para 21 pontos no Campeonato de Construtores, hein? Exatamente, então vamos aí acompanhar, porque o Campeonato está muito bom, se desenha aí para uma grande disputa, principalmente no Campeonato de Construtores, torcer para o Felipe Massa ajudar mais a Williams aí no final do Campeonato. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado dessa corrida, mais uma vitória aí para a gente, vamos firme aí em busca desse título, a próxima corrida é o Grande Prêmio da Inglaterra, eu espero você lá, se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve nas redes sociais do Velocidade Alta, os links estão aí na descrição, e é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, no Grande Prêmio da Inglaterra, corrida difícil, hein? Corrida boa para a McLaren e não tão boa para a gente, beleza, pessoal? A gente se vê lá, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho